Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui na Lua INSS. Eu sou a Ana Paula e eu trago novidades aqui para vocês que são beneficiários da Previdência Social. Estou aqui para a alegria dos aposentados. Eu vou trazer grana extra de R$ 2.640,00 na conta. Você vai conferir essa surpresa aqui comigo hoje. Eu vou trazer no total, pessoal, são cinco notícias aqui nesse boletim da tarde para você que é aposentado, que é pensionista, que recebe algum benefício do INSS. Por isso é fundamental você que ainda não é inscrito no canal se inscrever para continuar a receber informações de utilidade pública que eu venho trazendo diariamente aqui através dos nossos boletins, tá? Então, sejam muito, mas muito bem-vindos mais uma vez de volta a mais um plantão informativo aqui do canal INSS. Como sempre, como vocês sabem, eu estou aqui para manter todos vocês muito bem informados e atualizados sobre todas as mudanças, pessoal, que vão ocorrer daqui para frente na Previdência, nos benefícios previdenciários. E nesse vídeo eu tenho informação de suma importância para trazer aqui para todos vocês que são beneficiários do INSS, né? Que vão aí começar a receber os pagamentos. Estão recebendo agora o pagamento de fevereiro, mas vão começar a receber alguns pagamentos extras e eu vou explicar como que vocês vão receber, quem é que vai ter direito. Então é muito importante as informações que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Eu sugiro que você, se possível, né? Se estiver fazendo alguma coisa, se for possível, largue tudo o que você está fazendo para prestar muita atenção aqui nesse boletim, tá, pessoal? Porque é informação importante para todas as famílias que recebem algum benefício previdenciário. E não importa de qual NIS é o final do seu benefício, não importa qual que é a região que você mora, todo o Brasil será impactado com as informações que eu estarei trazendo aqui. Por isso que é de suma importância todos vocês prestarem muita atenção, porque eu vou trazer todos os detalhes, eu vou explicar tudo da melhor forma possível, para que quando você sair aqui desse vídeo, você entenda tudo o que está sendo preparado pelo governo Lula para começar a acontecer aí o benefício de vocês já a partir desse mês de março, tá? Então, gente, é muito importante vocês estarem muito atentos aqui, né, no que vai acontecer já a partir desse mês. Não esqueça, claro, de se inscrever no canal. Aqui embaixo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho, é só clicar, é de graça, não paga nada, né? Afinal de contas, esse aqui é um dos principais canais de benefícios previdenciários que existe na internet, o ONSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não faz a mínima ideia, tá? Então, não perde tempo, se você não está inscrito, a primeira orientação que eu te dou é se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, para você receber as notificações. Do lado tem o sininho de notificação, clica no sininho, ativa o sininho para todas as notificações, compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem, claro, né, gente? Deixa o like, deixa o joinha, porque esse joinha faz toda a diferença aqui para o nosso canal, ele ajuda o vídeo chegar a mais beneficiários, são mais de 37 milhões de beneficiários do NSS, então, a gente sabe que consegue alcançar uma boa parte desse número se você ajudar compartilhando o vídeo, tudo bem? Sem mais demora, vamos para o que interessa, eu falei que está vindo mudanças, eu vou começar com a primeira informação, que é sobre o Desenrola Brasil, se ele poderá perdoar, de fato, as dívidas do consignado, né? Então, o Desenrola Brasil é uma dúvida, que eu vi que muita gente tem, né? O Desenrola Brasil, ele pode perdoar o consignado do NSS dos aposentados brasileiros? Então, vocês saberão como se beneficiar desse novo programa, que é o Desenrola Brasil, para quitar as dívidas do consignado do NSS, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, olha só, gente, o Desenrola Brasil, o ministro da Fazenda é o Fernando Haddad, ele prometeu que haverá a proposta do programa Desenrola Brasil, daí agora, dentro desse mês. O objetivo dele, segundo ele, é viabilizar a iniciativa ainda esse mês de março. Com isso, pessoas endividadas terão a chance de encontrar uma luz no final do túnel. A pergunta que fica é, se os aposentados poderão se beneficiar para quitar ou ter a dívida do consignado do NSS perdoada? E como que vai funcionar o programa Desenrola Brasil? As diretrizes que nortearão o programa Desenrola Brasil ainda são um mistério para os brasileiros, por quê? O governo, ele explicou que eles estão debatendo alguns pontos dentro do programa. A gente só vai saber, de fato, todas as regras assim que eles lerem o texto em rede nacional, tá? No entanto, é possível encontrar algumas explicações nas falas esparsas de integrantes do governo que foram proferidas até esse momento na imprensa sobre o projeto. Ainda na campanha eleitoral, o Lula mencionou o programa para renegociar e quitar dívidas dos brasileiros. O objetivo é possibilitar que milhões de cidadãos ao retorno do poder de compra a fim de estimular o mercado interno do país. E recentemente, o Haddad, ele disse que o programa vem sendo discutido desde a segunda semana de janeiro. O patamar de juros deve ser um dos pontos que serão amenizados para possibilitar o pagamento das dívidas de forma mais rápida. Em princípio, o programa deve atingir todos os tipos de dívidas, mas impactará em vários outros pontos relacionados ao tema. Os principais beneficiados devem ser o cidadão de baixa renda e que tenham pagamentos parados ou em atrasos. Por meio do programa, o que o governo espera? Oferecer prazos maiores para pagamento, assim reduz a sua parcela. Conseguir negociar juros menores para os consumidores. Então, redução de juros é uma questão que vai acontecer, tá? Diminuir o valor das parcelas dos empréstimos consignados. Então, a sua margem pode ser reduzida, tá? Oferecer possibilidades de quitação com descontos reais e atrativos. Ampliar a flexibilidade de renegociação. Todos esses pontos, eles devem ser abordados dentro do Desenrola Brasil, que deve ser anunciado em breve, ainda nesse mês de março. O consignado dos aposentados será perdoado? Com base em todas as informações, gente, é possível deduzir que o Desenrola Brasil não servirá para perdoar ou extinguir dívidas. Na prática, ele apenas deve oferecer as melhores condições para que você consiga quitar suas dívidas. Você, não o governo. Existe... Por que surgiu esse boato, essa informação de possibilidade de quitar dívida? Isso surgiu para quem pegou empréstimo e é do Auxílio Brasil e para quem pegou empréstimo e é do BPC Luas. Aposentados e pensionistas, infelizmente, não entraram dentro dessa possibilidade, tá? Mas, mesmo sendo uma possibilidade, não foi anunciada, a gente não sabe se o governo vai perdoar ou não. Eles estão fazendo contas e contas, tá? Então, a gente vai observar. Um outro ponto, né? A redução da taxa de juros, elas podem impactar nos contratos de consignado de forma geral. Então, não é só para os novos contratos. Os contratos antigos podem ser renegociados, né? Porque se reduzir os juros, você talvez consiga renegociar a sua dívida com condições facilitadas e taxas bem mais atraentes que as demais. Então, é isso que é o programa Desenrola Brasil. Inclusive, ontem foi publicado no Diário Oficial da União a medida provisória 1164, que o governo trouxe algumas mudanças dentro do Auxílio Brasil e alguns bancos estão entendendo que essas mudanças dentro dessa medida provisória, que eu trago outro vídeo depois só para falar dela para vocês, vai impactar o crédito consignado para quem é do BPC Loas, tá? Então, gente, existe agora um forte indício de que talvez quem é do BPC não consiga pegar o empréstimo em breve. Por enquanto, não é oficial. Ainda, os bancos estão liberando. Por isso, quem é do BPC Loas recebe benefício de prestação continuada. Você é representante legal ou titular. Você tem interesse em empréstimo? Aproveita, corre, porque... Já publicou a medida provisória ontem. Ela começa a valer dia 1º de junho, mas algumas alterações já vão ser feitas a partir de março. E dentro delas, alguns bancos estão entendendo que o BPC Loas não conseguirá contratar empréstimo consignado. Então, vamos ficar atentos. Quem tiver interesse, já aproveita. Eu aproveito para reforçar aqui, não só o BPC, mas aposentado, pensionista, todo mundo que quiser, aproveitar até a nova margem também, né? Que vocês estão, porque como vocês viram, assim que anunciar o programa Desenrola Brasil e o governo bater o martelo na taxa de juros e na questão da margem, a margem de vocês pode cair, então vocês vão conseguir pegar o empréstimo um valor menor do que vocês podem hoje. Então, quem tem algum plano, que já tem a ideia, que precisa do empréstimo, já sabe que precisa e ainda não fez, então aproveite, tá? O momento talvez seja agora. E depois, se reduzir os juros, pelo menos você conseguiu pegar o valor que você precisava e você consegue fazer uma portabilidade ou uma renegociação para poder reduzir os juros do contrato atual, tá? Então, é apenas uma orientação que eu passo para quem tem interesse em contratar empréstimo e ainda está em dúvida, alguma coisa do tipo. São as possibilidades que estão ocorrendo no mercado de crédito. Para vocês não caírem em golpe, não serem enganados, a gente criou a LONSS Soluções Financeiras. Então, a nossa empresa intermedia e assessora vocês na contratação do crédito. Minha orientação é não contratar crédito consignado sozinho. Muita gente foi sozinho no banco físico, foi lá na agência contratar no banco. Pegou, infelizmente, um funcionário que foi lá e embutiu taxas que não podia, só que como a pessoa, o cliente, ele acaba sendo leigo muitas vezes, não entende, não sabe qual é o limite de taxa de juros, não entende quais são as taxas e impostos que podem ou não ser cobrados, inserindo seguro, seguros que a pessoa nem precisa usar, é mais focada em CLT, eles fazendo com aposentados, colocando empréstimo pessoal vinculado dentro do contrato, colocando saque do cartão de crédito, gente, gravíssimo, porque a pessoa saiu do banco com uma dívida que ela não imaginava, depois dos meses ela foi vendo, ué, mas o banco falou que descontava 35% do meu salário, mas eu estou recebendo só 100 reais, só 300 reais, só 500 reais, era para não estar recebendo 800, 700, sei lá, né, depende do valor do que você negociou. Aí a pessoa foi ver o extrato, foi no banco entender, tinha empréstimo pessoal vinculado. Então, além de descontar o empréstimo consignado, que abatia na folha de pagamento, que era pelo INSS, quando aquele líquido caía na conta, o banco ia lá e abatia mais uma parcela, que era do empréstimo pessoal, que estava vinculado, e a pessoa não sabia. E pior ainda, dentro do empréstimo consignado, não estava só o consignado, estava o saque do cartão consignado, que é o cartão de crédito. E a pessoa foi ver com o banco, ela estava com uma dívida gigante, porque tinha passado 4, 5 meses de fatura, chegando que ela não pagou, porque ela não sabia que existia, e estava se acumulando, e ficou uma dívida surreal. Então, a pessoa foi com uma dor de cabeça enorme. Por isso que eu falo que é importante, quando você for contratar crédito consignado, você ter alguém de sua confiança junto com você, para intermediar, para assessorar. Então, por isso que a ONSS, sendo um canal de confiança dos aposentados e pensionistas, a gente viu que muitos inscritos caíram nesse tipo de armadilha, de golpe, infelizmente. E a gente criou a nossa própria financeira, para intermediar, assessorar vocês. E é de graça, você não tem que pagar nada, a gente não cobra nada de você. Então, se você quer contratar empréstimo consignado, você seja aposentado, pensionista, BPC Loas, principalmente, que tem o governo, a intenção de cortar o BPC do consignado. Então, se você tem interesse, aproveita, corre. Pessoal de FGTS, quer sacar o FGTS como empréstimo, também aproveita, porque a nossa equipe está assessorando vocês. Então, é a nossa equipe que recolhe seus documentos, a gente simula entre os bancos, a gente envia o link do contrato para você, no seu WhatsApp, para você ler, para você entender, para você tirar dúvidas, para garantir que você recebeu o contrato. Muita gente, nem o contrato tem do empréstimo. Então, a gente manda para você, o link para você poder baixar no seu celular. A gente acompanha, até o valor cai na sua conta. Então, a gente não encerra o atendimento até você confirmar que o dinheiro está na sua conta. Então, olha a garantia, olha a segurança que você tem. Por isso que a Lua INSS vem crescendo a cada dia, fortalecendo aí a nossa marca, fortalecendo a parceria com os aposentados, porque a gente vem para ajudar vocês. Tem interesse? Pensou em empréstimo consignado? Mesmo que você não queira empréstimo agora, anota o nosso número, salva aqui, tem um link aqui embaixo, no primeiro comentário, que é o do nosso WhatsApp. Clica nele, porque você vai direto para o WhatsApp, adiciona a gente, porque quando você pensar em empréstimo, chama a Lua INSS que é especialista nisso e vai te ajudar, tá? Para garantir aí que você não está sendo passado a perna, né? E para quem não achou o link, anota o nosso número. O DDD é o 91, o número é 98877-0143. De novo, DDD 91, 98877-0143. Esse é o número oficial da Lua INSS. Aquele outro que era o DDD 11, desconsidere, exclui do celular, porque a gente trocou o número. Então, o nosso número agora é esse que eu passei aqui agora, beleza? Bom, gente, mais uma informação aqui, então, que eu vou trazer para vocês agora, que é sobre a correção do imposto de renda e vou falar também sobre o INSS, que soltou um comunicado aqui oficial para vocês, tá? Milhões de brasileiros vão deixar de pagar o IR após a correção da tabela do imposto de renda a partir de maio, tá? A Receita Federal divulgou um comunicado sobre a atualização da tabela que vai beneficiar quem ganha até dois salários mínimos. A Receita confirmou que os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640,00 após o aumento do salário mínimo para R$ 1.320,00, a partir de maio, passarão a ter a isenção do imposto de renda. A mudança entrará em vigor em maio e se dará por meio de medida provisória que deve ser editada já nos próximos dias. Dessa forma, o governo federal, né? Diz que 13,7 milhões de pessoas deixarão de pagar o imposto de renda a partir da alteração. O equivalente aí, né? A 40% dos contribuintes. A faixa de isenção do imposto de renda, todavia, não se trata de uma verdadeira atualização da tabela progressiva, né? Aquela que determina as alíquotas de IR incidentes sobre rendimentos como salário, aluguel, pensão, aposentadorias, e o que vai ocorrer a princípio é apenas uma elevação da faixa de isenção de imposto de renda, que ela vai subir dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.640,00. Assim, o piso da primeira faixa de tributação, sujeita à alíquota de 7,5%, também aumentará para os R$ 2.640,00. Os demais permanecem do mesmo jeito. Somando a isso, todos os contribuintes terão direito a uma dedução mensal simplificada de R$ 528,00, que, na prática, tornará isentos de imposto de renda todos os contribuintes que ganham até R$ 2.640,00. Dessa forma, todos os contribuintes serão beneficiados pelo aumento da faixa de isenção, uma vez que a tributação só incide sobre os valores recebidos que ultrapassam esse limite. Além disso, também serão contemplados pelo desconto de R$ 528,00, muito embora ele provavelmente não será vantajoso para quem ganha acima de dois salários mínimos, pois essas pessoas, em geral, têm direito a outras deduções, como previdência, dependentes e pensões alimentícias pagas. Aliás, a dedução de R$ 528,00 é opcional, ou seja, todos aqueles contribuintes que tenham direito a receita, descontos maiores pela legislação atual poderão optar por eles, e a tabela progressiva de imposto de renda está defasada, pois a última atualização ocorreu em 2015, tá? De lá para cá, segundo a receita, a inflação foi de 50%, o que significa, na prática, que o brasileiro está pagando mais imposto, uma vez que viu seu poder de compra ser diluído, tá? Um outro ponto importante é que o INSS comunicou, aproveitou depois que a receita divulgou, comunicou que o extrato do imposto de renda do ano passado está disponível para todo segurado que precisar consultar através do meu INSS, tá bom? Gente, agora mais uma informação aqui importante para todos vocês, beneficiários da Previdência Social, sobre a desoneração dos impostos dos combustíveis. O Planalto acelerou a discussão sobre o preço dos combustíveis, o Lula e o Rui Costa, tem uma série de reuniões, né? Começando aí, que começou desde a sexta-feira, dia 24 de fevereiro, com redução de impostos sobre gasolina. E o que aconteceu? O Palácio do Planalto intensificou a discussão sobre os preços dos combustíveis, foram marcadas reuniões, uma conduzida pelo presidente Lula, outra pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil, e pela manhã o Lula reuniu em seu gabinete o presidente da Petrobras, né? O Jean-Paul Prats, o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, e o secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo. Também participou o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, e a equipe econômica, ela tenta impedir que haja aí a prorrogação da redução dos impostos sobre gasolina e etanol, né? E o ministro da Fazenda, ele conta com esses recursos para recompor as contas públicas, tá? Segundo o governo Lula, não vai aumentar o preço do combustível, e a gente vai acompanhar para ver se isso vai prosseguir ou não. Então ele falando que não vai aumentar o preço do combustível, é uma grande vitória, é um motivo de comemorar, é uma coisa muito boa, por sinal, para o aposentado, pensionista e para todo cidadão brasileiro, né? Então é uma alegria a gente saber que vocês vão ter isenção de imposto de renda, que vocês vão ter aumento de salário, que vai ter... A gasolina não vai aumentar, isso vai aumentando o poder de compra de todos vocês, né? Então é uma surpresa muito boa. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar a respeito do 13º salário, porque eu combinei com vocês, para vocês não caírem em golpe, em enganação, em fraude sobre o 13º, as datas de pagamento do 13º salário em NSS agora em 2023, por enquanto, permanece para o final do ano, tá? Então, a previsão é que a primeira parcela vocês peguem do dia 25 de agosto a 8 de setembro, tá? E a segunda parcela vocês peguem do dia 24 de novembro a 7 de dezembro. Então essas são as datas oficiais, o 13º ele vai vir com aumento salarial, porque vocês vão ter um aumento de novo agora a partir de maio, então vai ser, né, o mínimo 1.320, então aumenta aí o valor da parcela do 13º também, e a isenção do imposto de renda, que também vale para o 13º salário. Então vocês vão ter um 13º diferente, um 13º bem maior do que vocês tiveram nos últimos anos, tá? Então, depois eu trago uma tabelinha mostrando alguns valores, como que vai ser as parcelas, os pagamentos de vocês, e se o governo antecipar o 13º para todo o Brasil, eu também venho e trago aqui para vocês, tá? Então é isso, obrigada, um beijo, fiquem com Deus, até logo! E aí